Símbolos fonéticos, o que são, pra que servem, o que comem, como sobrevivem. Calma que eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje, mas eu preciso que você fique comigo até o fim pra que você consiga entender de fato como que ele pode te ajudar a aprender inglês e também pra que você entenda direitinho qual é a lógica por trás deles. Já faz 84 anos, desde o início do canal, que vocês me pedem esse vídeo e por algum motivo eu procrastinei até hoje, mas finalmente chegou o dia que eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre o International Phonetic Alphabet, que é o alfabeto fonético internacional e como ele pode te ajudar a aprender inglês e outras línguas, enfim, como pode te ajudar também como professor de línguas, né, de idiomas. Quem estuda inglês ou outros idiomas já deve ter visto nos dicionários ali, antes da definição da palavra, uma transcrição fonética, ou às vezes é fonológica, né, quando tá entre barras e fonológica, quando é entre colchetes é fonética, uma transcrição dessa palavra em símbolos fonéticos, né. E aí, pra que que serve isso? Pra que que foi criado esse alfabeto fonético internacional? Ele foi criado no século 19 por um grupo de linguistas e de pesquisadores, com o objetivo de padronizar as transcrições de sons das línguas do mundo. Então, não, esses símbolos não servem apenas pro inglês, e sim pra todas as línguas do mundo. Então, por isso que ele é um alfabeto internacional. Então, a ideia é ter uma transcrição padronizada e precisa dos sons das línguas, do que é falado. Então, como que a gente vai transcrever o que a gente tá escutando? Utilizando esses símbolos. Alguns dicionários, principalmente de inglês, usam outros tipos de transcrição. Vai haver uma variaçãozinha ali de vogal, de símbolo de vogal, coisa assim. Mas eu sempre utilizo o IPA, que é o International Phonetic Alphabet, again, porque é esse que é o internacional, tá. Então, alguns livros didáticos de inglês vão usar outras transcrições. Eu defendo o uso do IPA, porque, sim, ele é padronizado, então, pra todas as línguas, né. Até me confundo quando eu vejo em livros de inglês outro tipo de transcrição. Mas é pequena a variação, é geralmente numa vogalzinha ou outra, assim, a diferença. Primeira pergunta. Você precisa aprender os símbolos fonéticos para ser fluente em inglês? E a resposta é não. Você não precisa, definitivamente, tá. Não é necessário. Segunda pergunta. Ele ajuda no processo de aquisição de línguas estrangeiras? Sim. Ele foi fundamental pra que eu melhorasse a minha pronúncia, pra que eu desenvolvesse a minha pronúncia no inglês e que eu tivesse consciência dos sons que eu estava escutando e produzindo. Então, é útil? Sim. Então, pra que a gente precisa desses símbolos? Pra que a gente precisa transcrever o que é falado, né? Primeiro ponto é pra descrever as línguas do mundo. Então, a gente pensa, hoje a gente já sabe direitinho como é que o inglês e o português funcionam, por exemplo. A gente sabe os sons que tem no inglês e no português. Mas há várias línguas sendo descobertas ainda hoje, né? Eu tenho, por exemplo, um professor que foi fazer uma imersão em uma tribo de pigmeus, se eu não me engano, foi na África, pra descrever a língua deles. Então, ele passou um ano lá, acredito eu, um ano, um pouco menos do que isso, escutando tudo aquilo que eles falavam e transcrevendo os sons, montando o sistema fonológico daquela língua, o que era um fonema, o que era só variação linguística. Então, assim, como que ele iria anotar se ele não tivesse os símbolos, né? Seria muito mais difícil. O segundo ponto é pra evitar ambiguidades, né? Então, ah, eu poderia anotar a pronúncia de uma palavra usando o alfabeto normal, né? Eu não precisaria usar símbolos. Mas qual o problema disso? O inglês, por exemplo, tem 40 sons, tá? Incluindo vogais e consoantes. Só que a gente tem só 26 letras no alfabeto. Então, ficaria difícil transcrever cada som, já que a gente não tem letra suficiente no alfabeto pra representar cada som individual, né? Então, o que que isso acabaria ocasionando? Em ambiguidade. Por exemplo, uma palavra como thought. Contem quantas letras tem a palavra thought. Tem sete letras, certo? Mas agora vamos pensar em som. Quantos sons tem a palavra thought? Acertou quem respondeu? Three. Tem f-o-t. F-o-t. Então, essa relação entre letra e fonema e som nem sempre é de um pra um. Olha só, a gente tem uma palavra com sete letras e só três sons. Então, vamos supor que eu tenha aprendido a palavra thought agora e eu quisesse anotar o som dessa palavra sem saber os símbolos fonéticos. Então, algumas opções são essas que estão aparecendo aqui e tudo bem se você se entende na sua anotação. Mas qual é o problema? O primeiro problema é que não é um som de tã. É um som de thã. Thã. Então, não é um T. Não é um F. Não é o fã de thought. Não é. Isso é outra palavra. E também, eu poderia colocar uma letra maiúscula pra dizer que é um thã e não um thã. Mas daí, isso poderia me dar um problema depois pra transcrever o thã que é voseado. Enfim, não é muito mais fácil eu aprender que o símbolo de thã é este aqui. Então, ficaria muito mais fácil de transcrever essa palavra. E um terceiro fator que faz com que o IPA seja útil é porque nós somos frequentemente traídos pelo nosso ouvido. Eu já falei num vídeo sobre bilinguismo. Não sei se já foi pro ar, mas eu vou deixar linkado aqui. Que, conforme a gente vai crescendo e ficando cada vez melhor na nossa língua materna, que no nosso caso é o português, a gente vai ficando cada vez mais surdo pra sons que não pertencem à língua portuguesa. Então, a gente começa a não perceber esses sons porque eles não são importantes pra nós. Os importantes são aqueles que a gente tem na língua portuguesa. E aí, perceber contrastes do tipo men e man ou sheep e ship acaba se tornando cada vez mais difícil. Nós não conseguimos nem escutar a diferença. Tipo, como assim sheep é diferente de ship? Pra mim é igual. Pra mim é um i. Normal. É o mesmo i. Quando não é. Então, a gente começa a ficar surdo pra esses contrastes. Então, é muito bom escutar a pronúncia de uma palavra no Google Tradutor, por exemplo, num dicionário online. Vou deixar as sugestões de dicionários que eu gosto aqui na descrição. É ótimo. É muito bom escutar os sons que a gente pode repetir em cima e tudo bem. Só que às vezes fica uma dúvida. Às vezes fica uma dúvida porque a gente é traído pelo nosso ouvido. Isso acontece comigo até hoje. Então, vamos supor que eu tenha escutado a palavra live pela primeira vez. I live in Brazil. E eu quero checar se é live ou leave. Eu posso simplesmente digitar essa palavra num dictionary.com, por exemplo, que é um dicionário que eu sempre uso. E aí, eu posso escutar essa palavra. E se ficou a dúvida, tem a transcrição fonética ali do lado. Eu também posso usar um Cambridge Dictionary, por exemplo, que é muito bom. Faço a mesma coisa. Digito a palavra, escuto e ainda vejo a transcrição fonética pra tirar todas as minhas dúvidas. Bom, então vamos finalmente ao IPA, né? Isso que vocês estão vendo aí na tela é o IPA, o Alfabeto Fonético Internacional. E ele é dividido em várias seções. E eu vou passar uma por uma com vocês pra vocês entenderem tudo o que isso significa. Então, o primeiro quadro que a gente vê é o quadro das consoantes pulmônicas, né? Então, por que que são pulmônicas? São as consoantes nas quais o ar sai dos pulmões pra fora, né? Então, é esse sentido aqui que o ar vai estar saindo e ele vai ser obstruído por alguma parte da tua boca. Então, por exemplo, uma consoante bilabial, que é a primeira que aparece ali, o ar vem do meu pulmão e aí ele para. Eu tô obstruindo ele aqui nos meus lábios e aí eu solto o ar. Então, isso é uma consoante pulmônica bilabial. O IPA mostra todos os sons das línguas do mundo, como eu disse, que já foram documentadas. Então, conforme vão descobrindo novas línguas, talvez novos símbolos sejam inseridos aqui com o tempo, né? Todas as consoantes do português ou do inglês são pulmônicas, tá? O ar vem dos pulmões. Então, por isso que eu vou dar uma atenção especial a esse quadro aqui. Como é que a gente lê esse quadro? O que a gente tem na linha é o ponto de articulação. É onde ocorre a obstrução do ar. E o que a gente tem na vertical, na coluna, é o modo de articulação. Então, como que esse som vai sair da tua boca? Em cima é o ponto e do lado é o modo. Em inglês é place and manner. Então, vamos ver o exemplo do pan aqui, que eu já mencionei, olha só. Então, o pan, ele é bilabial por quê? Porque o ponto de articulação é aqui nos lábios, dois lábios. É isso. E agora, o modo dele é plosivo. O que é plosivo? Que a gente traduz como oclusiva também. São aquelas em que há uma explosão do ar, né? É justamente esse pan, né? Então, é assim que sai o ar. Isso é uma consoante bilabial plosiva. E aí, no mesmo quadradinho, eu tenho o b, o b, né? Então, sempre que a gente tem duas consoantes no mesmo quadradinho, isso significa que elas têm o mesmo ponto e o mesmo modo de articulação e que a única diferença é o vozeamento. Então, aqui, o pan, ele é desvozeado e o b é vozeado. É a única diferença. Ó, p, 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 b, 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 b. A única diferença é que as suas cordas vocais vibram quando você produz o b e não vibram quando você produz o p. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Nasal, né? Nasal bilabial. É o ma, por quê? É bilabial, ma, ma. E é nasal porque se você encostar a mão aqui, quando você produz um M, você vê que o ar tá saindo pelo nariz. Ma, ma, ma. Então, você sente, ma, que o ar tá saindo pelo nariz. Então, ela é nasal. Maim, maim. O trill é quando há uma repetição rápida do som com uma batida rápida, dependendo do ponto de articulação. Então, aqui é bilabial. É como se fosse... Então, algumas línguas vão ter esse som. Né? A gente não tem no português nem no inglês. O tap é uma batida só rápida. A gente não tem bilabial, mas a gente tem o tap alveolar. Vamos colocar aqui pro lado o alveolar. O alvéolo é aquela parte atrás dos dentes aqui. E esse é um som que a gente usa muito em português, em palavras como carina. Olha só. Então, o rã, rã, rã de carina, esse rã é um tap. É só uma batida rápida nos alvéolos, que é essa parte aqui atrás da língua. A gente tem também as fricativas, que é quando o ar sai num contínuo, né? Então, por exemplo, vamos olhar as lábiodentais, ó. Mudamos de ponto de articulação. Lábiodental é lábio e dente. Então, isso aqui, lábio e dente. Então, se ela é fricativa, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, o fã. É lábio e dente. E do lado eu tenho o seu equivalente vã, no mesmo quadradinho, porque a única diferença é a sonoridade. É a mesma coisa. Então, esses são alguns modos de articulação. Voltando aqui pros pontos. A gente tem dental. Então, é quando a tua língua encosta no teu dente mesmo. Então, por exemplo, tã, tã. E ali tá meio que em aberto, porque algumas pessoas vão produzir tã. Eu tenho com a língua aqui. Outras vão produzir com a língua um pouquinho mais pra trás, que daí vai ser alveolar. Eu tenho. Pós-alveolar é um pouquinho mais pra trás. Eu tenho, né? Isso vai variar de pessoa pra pessoa. Aqui eu tenho o parzinho tã e dã, porque a única diferença é o voseamento. Então, vocês já sabem que tá na esquerda, é desvoseado. Tá na direita, é voseado. Nasal, alveolar. Aí vai ser um nã, porque ó, minha língua tá aqui na alvéola. E é nasal, ó. Nã. Lembra que o mã era bilabial, porque é mã. Retroflexo é o tal daquele R, que eu sempre falo quando a sua língua tá virada pra trás. Então, é o R do interior. Palatal é quando a obstrução acontece no céu da boca. A língua encosta no céu da boca, ou se aproxima do céu da boca. O palato. Velar é na parte posterior, mais pra trás ainda do palato. É a parte mole do teu palato. Porque o teu céu da boca, ele é duro até aqui no meio. Se tu colocar o dedo no teu céu da boca, ele é duro até aqui. Se colocar mais pra trás, cuidado pra não vomitar, você vai ver que ele é mole. Então, ali é o véu palatino, é a parte mais mole do seu palato. Então, isso acontece em alguns sons como K e G. A nossa língua, isso aqui é a língua, tá? Nossa língua, ela sobe essa parte de trás e ela se encosta aqui nessa parte mais mole do palato. Então, é como se fosse K, K. É assim que acontece. E o G é vozeado, é igual. O vular são os sons que envolvem a úvula, que é a campainha. Então, por exemplo, trill. O vular seria... O choro do Kiko, ele é um trill. Várias repetições. E ele é o vular porque acontece na campainha. Então... Próximo ponto envolve a faringe, né? E o próximo, o glotal que a gente tem no português... Ele pode, às vezes, estar entrando. Então, eu vou dar um exemplo do click, que é um som assim... Algo assim... Algo assim... Ele pode ser aqui ou pode ser mais pra trás, que eu nem consigo produzir. Não consigo produzir. Mas, em algumas línguas africanas, esse som acontece com frequência. Ele é um fonema. Ele faz parte da língua. Outros símbolos, né? A gente também não vai usar muito aqui pra falar do inglês ou do português. Mas, esses símbolos, eles são úteis pra descrever algumas particularidades de algumas línguas. Então, pra dar mais precisão, né? Ao que a gente tá querendo transcrever. Aí, a gente tem os diacríticos, que também são mais detalhes pra deixar bem precisa a sua transcrição. Eu vou destacar aqui o aspirado, que é esse Hzinho pequenininho. Então, se a gente tem um P seguido de um H pequenininho ali em cima, isso significa que é paper. Paper. E não paper. Entendeu? Tem essa aspiração paper. Eu tenho um vídeo só sobre aspiração. Vou deixar aqui no card. Você assiste depois. A gente tem também os super segmentals, que aí são notações que vão além do segmento. Então, vai além do som individual. A gente vai falar aqui de acento, entonação, sílaba. E o que é importante aqui pra gente? Esse apóstrofo, né, ali, sempre que você vir numa transcrição um risquinho antes de uma sílaba, isso significa que aquela sílaba é a sílaba acentuada. Então, é isso que significa esse apóstrofo nas transcrições. E se você vir, tipo, uma virgulazinha como essa aí, isso significa que é um acento secundário. Isso é comum no inglês. Então, em palavras longas, como phonetician, né, que é a palavra que tá aqui de exemplo no IPA, o acento principal da palavra é ti, né? Então, porque tem uma apóstrofo antes daquela sílaba ti. Só que a sílaba phone também, ela tem um acento secundário. Então, ela não é tão fraca assim. É phonetician. Então, ti é mais forte, mas phone também tem um acentozinho. Uma outra coisa importante aqui dos supersegmentals são esses dois pontinhos que indicam que uma vogal é longa. Então, sempre que você tiver uma vogal seguida de dois pontinhos, isso significa que ela é longa. Isso vai ser comum, por exemplo, no i, né? Leave. Leave. Então, você tem esses dois pontinhos pra dizer que esse i é um i longo. Esse pontinho final é importante também porque ele diz quando há uma separação de sílaba, né? Então, aqui a gente tem o exemplo da palavra react. Re-act. Re-act. A palavra tá dividida entre um pontinho. Então, quando você faz uma transcrição e quiser deixar clara a separação silábica, você divide com um pontinho. E o último é linking. Que isso daqui vai ser mais útil, assim, quando a gente vai transcrever uma frase completa. Pra dizer que não tem um break, não tem uma pausa entre os dois segmentos. Então, emenda os dois. Aí você pode usar esse símbolo de linking. Mas aqui, realmente, seria uma transcrição bem preciosista, assim, né? Bem detalhada mesmo. Nem sempre é isso que a gente quer. Eu só tô mostrando tudo o que tem no IPA mesmo. Vocês pediram um vídeo sobre o IPA. Eu tô mostrando tudo o que tem no IPA. E por último, antes da gente falar de vogais, a gente tem os tons, né? Então, isso vai ser mais útil pra línguas como o chinês, por exemplo. Eu tô chutando. Eu não sei se isso é uma palavra em chinês. Mas eles têm uma diferença entre dizer i, 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 né? Então, isso é diferente, são palavras diferentes, sons diferentes no chinês. Então, tem esses símbolos. Isso não é útil pra gente agora, porque a gente tá falando de inglês e de português. E por fim, a gente tem as vogais, que realmente são bem importantes. Então, percebam que o importante aqui, pra nós, são as consoantes pulmônicas, as vogais e alguns diacríticos ali e supra segmentais, né? É isso que a gente vai usar. Então, como é que a gente interpreta esse quadro de vogais? As consoantes, a gente interpretava como ponto e modo, né? Vogais não é ponto e modo, mas a gente vai falar de altura da língua. Na verdade, esse símbolo aqui, esse gráfico, representa a nossa língua. Então, quando a gente tem aqui uma back vowel, como por exemplo o U, isso significa que é a parte posterior da minha língua, a parte de trás da minha língua, que vai se elevar, né? Ou abaixar, dependendo do que for. Então, o U, a gente diz que é uma vogal alta e posterior. Por quê? Porque ela sobe quando ela é produzida. E o que sobe é a parte de trás. Então, façam um U, lavem a mão, coloquem o dedo indicador dentro da boca, de novo, cuidado pra não vomitar, e falam U, U. Você vai sentir que é a parte posterior da sua língua que vai levantar. É incrível. Então, é isso. Agora, quando você fala um I, fala um I, com o dedo dentro da língua, I, I, você vai sentir que o que vai levantar é a parte frontal da língua. I, I. Então, o I e o U são vogais altas, porque a língua se eleva em direção ao palato, ao céu da boca. Só que no I, o que acontece é que a parte da frente se eleva e no U é a parte de trás. Então, por isso que o I é uma vogal frontal e o U é uma vogal posterior. Só pra contrastar, vamos ver um A do português. O A, ele é o contrário, não é uma vogal alta. Ele é uma vogal muito baixa. Por quê? Porque quando eu falo A, o que acontece é que a minha língua desce. A, então ele é uma vogal baixa. Então, é assim que a gente lê esse gráfico. Sempre que a gente tem um parzinho de vogais, né, como, por exemplo, ali do lado do I, eu tenho um I e um símbolo que é um Y, né. Então, quando a gente tem um parzinho de vogais, isso significa que a vogal da esquerda, ela não é arredondada, os lábios estão spread, não estão arredondados, como, por exemplo, I. E a da direita é o mesmo som, a mesma posição, mas o lábio está arredondado. Então, seria como I. É o I do francês, né. I, I, né. Então, aqui vamos dar o exemplo do U. O U está à direita do parzinho, porque ele é arredondado. U, U. Olha a minha boca. E agora a gente tem um outro som ali, que eu não sei em que língua é, que é o mesmo U, só que com os seus lábios não arredondados. Então, é como se fosse U, U. Não sei que língua também tem. É esse som, mas a gente consegue interpretar o gráfico dessa forma. Então, esse vídeo foi especificamente sobre como interpretar todo o IPA por completo, né. Com essas ferramentas, você consegue transcrever e entender transcrições fonéticas de todas as línguas do mundo, né. Então, pra isso que eu fiz esse vídeo, pra você entender mesmo o passo a passo, cada coisinha, cada informação que você tem no IPA, pra você ver como é rico, né. É um alfabeto muito rico. Você consegue transcrever qualquer língua e também entender qualquer transcrição. Mas, é claro que eu tenho certeza que vocês querem saber sobre o inglês, especificamente, já que esse é um canal de inglês. E eu achei que eu faria nesse vídeo aqui junto, mas eu acabei falando muita coisa. Eu acho que vai ficar melhor eu fazer um segundo vídeo. Eu vou gravar agora, então eu prometo que logo, logo, ele tá aqui no canal. Ele vai estar linkado aqui e também na descrição. E aí eu vou te explicar especificamente os símbolos do inglês, um a um, que daí são bem menos do que de todas as línguas do mundo, né. Vai ficar mais fácil de você entender. Mas eu acho que essa introdução foi importante também, já que vocês sempre me pediam uma aula sobre isso. E eu acho que não tem nenhum vídeo, pelo menos não em português, que pegue o IPA e disseque, assim, como eu tentei fazer aqui. Claro que tem coisas que eu não expliquei, mas, enfim, isso eu acho que seria um curso e não só um vídeo, né. Então, se você é estudante de letras, de fonoaudiologia, ou, sei lá, um curioso na área, e acha que você tem alguém que gostaria de assistir esse vídeo, por favor, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque eu acho que pode ser útil se você for professor de inglês também e sempre quis entender o que é o IPA e não entendia. Espero que eu tenha contribuído, compartilhe também com seus colegas. E para os estudantes, eu tenho certeza que o meu próximo vídeo vai ser bem mais útil, bem mais voltado para as suas necessidades. então, não deixe de conferir o próximo vídeo aqui no canal. See you next video. Bye!